Oi gente, é segunda-feira o nosso notícias da semana no ar e já sabe, já sabe, se você tá caindo aqui desavisado também, fique sabendo, é democrático, não tem problema se não tá vendo na segunda-feira, é um lugar confortável pra você se sentir acolhido e à vontade, pra conversar, pra discutir, pra ter ideias, pra construir conhecimento, cidadania, também pra ter ideias legais pra o cotidiano, pra entender diversas situações aí que estão à nossa volta, seja aqui no nosso quintal ou globalmente, e também, olha só, pra fazer boas questões objetivas ou discursivas, viu? Um grande abraço pra quem tem prestado aí diversos processos seletivos, vestibulares, inclusive, pessoal, concursos, e manda aí sempre, né, dizendo, olha, usei tal coisa, fiz isso, fiz aquilo, deu certo, tal, claro, né, pessoal, nossa vida não vive só de sucessos, é bom que a gente aprenda com os tropeços, mas eu fico muito contente por saber que a gente pode ajudar aí, né, a dar repertório estilístico e de conteúdo, tudo isso que a gente possa fazer juntos aqui. Sou sempre da vibe ou da frase que diz assim, né, juntos a gente aprende mais e sofre menos, então permaneçamos juntos por aqui. Olha, fim de semana aí, pós festejos juninos aí, dia de São João, né, gente, no sábado, mas assim, diz, puxa, Cleusa, o que a gente tem pra repercutir nacional e internacionalmente nesta última semana de junho? Bom, gente, eu selecionei três pontos fundamentais sobre os quais a gente precisa construir ideias, identidades, percepções, e que a gente precisa ficar também atentos, né, vocês sabem que volta e meia eu faço menção a coisas que a gente já discutiu por aqui, já conversou, que eu já trouxe, dizendo, ó, lembra lá quando a gente falou disso, 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 aí faço um resumão pra você se lembrar e digo, ó, então, agora aconteceu isso, 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 né, pra gente trazer também essa ideia da cronologia, porque isso nos ajuda muito, senão, assim, ah, mas tá, falou daquilo e daí, o que aconteceu depois, né, não tô sabendo, então, eu sempre vou fazendo essa trilha junto com você também, porque isso fortalece o nosso jeito de construir conhecimento. Então, olha só, eu separei, claro, pessoal, não dá, né, na última semana o tanto que se falou e eu quero fazer um desdobramento com você aí do tal do submergível Titã, né, então, em questão global aí quero conversar com você sobre isso, olhando pra alguns vieses, algumas questões, quero conversar sobre essa tal de rebelião relâmpago, de mercenários que estavam lutando com as forças russas lá na guerra da Ucrânia, o que a gente tem aí nesse cenário, e quero conversar com você aqui, localmente, sobre pautas do STF e sobre a sabatina que colocou como aprovado o novo ministro do STF, Cristiano Zanin. Então, são três pontos fundamentais, gente, de características globais e de características locais. Vamos juntos? Me acompanha? Bom, vou começar conversando com você sobre a história do submergível Titã. E sabe, eu deixei, inclusive, algumas charges aí, eu sempre deixo links com mais conteúdo pra você também fazer suas incursões e pra outros hiperlinks, hipertextos e ir caracterizando e percebendo o que foi publicado a respeito, fazer seu balanço aí, seu filtro de reconhecimento e análise de informações, né? Então, eu deixei algumas charges, pessoal, fazendo questão de perceber esse comparativo, de perceber esses ângulos e de a gente não se sentir assim, dizendo, nossa, né? O que vem de informação é sempre tudo o que se tem. Não é verdade. E numa situação como essa, a gente tem bem características, assim, de uma segmentação, pessoal, social e econômica muito explícita, né? Olha só, tem uma embarcação pesqueira que, ao que se sabe até agora, né? Vinha do Egito, assim, lotada de pessoas. Existem, não existe um número certo de quantas pessoas eram, mas muitas pessoas pensam, falam, estimam, 400, outras até 700. Dizem que havia pelo menos umas 100 crianças. E aí, assim, ela naufragou, né? Perto da Grécia, da costa grega, em 15 de junho. E, assim, pouca atenção se deu, pouca atenção a imprensa internacional deu, porque, afinal de contas, né, pessoal, leia-se ironicamente a minha afirmação aqui. São pessoas pobres, que não têm um espaço, que estão em deslocamento, que não têm um espaço nos seus países, ou no seu país de origem, e estão procurando um lugar melhor para viver. Isso tem acontecido, principalmente nos últimos 10 anos, muito recorrentemente, né? E a gente tem visto isso acontecer muito, então, de repente, a imprensa até banaliza. Estou fazendo algumas considerações aqui a respeito disso. E aí a gente tem, assim, notinha de rodapé sobre essa informação, né? E, de repente, em relação a esse submergível, gente, canais transmitindo 24 horas por dia, né? A busca, tudo isso e tal. Que foi um risco assumido, né? Corrido conscientemente, aí, de quem decidiu fazer essa aventura ou esse turismo, como costumam chamar. E, assim, pessoal, eu estou levantando aqui esses pontos que também, né, não é uma descoberta minha, mas que já vários analistas levantaram para pensar no que que importa mesmo, no que é que faz com que a gente se importe, né? No sentido, assim, a gente ser humano, com o que a gente se importa mesmo? E aí, pessoal, claro, andando para esse lado do confronto de duas notícias tão próximas, né? Dessa embarcação que submergiu também lá no Mar Grego e dessa outra embarcação que submergiu e implodiu, pelo que os cientistas entenderam aí que aconteceu no mar do Canadá, que chegava pertinho aí, era para chegar para ver o Titanic, né? Os destroços do Titanic. Puxa vida, que considerações são importantes a gente fazer, né? Olha, tem várias pessoas que escreveram a respeito, eu não vou querer aqui, né, dizer nossa, fazer uma voz mais potente do que elas, e é por isso que eu estou deixando links para você aí, para você perceber e dizer assim, escuta, o que que tem nesses pontos, né? E aí, uma das perguntas é, puxa vida, conhecer a Lua é mais fácil que mergulhar nos oceanos? Os pesquisadores, gente, cientistas, né? Eu sempre gosto de dizer, eu não sou eu que estou inventando, é gente sabida que está falando isso, dizem que sim. E que basta perceber o tanto de gente que já conseguiu chegar em águas profundas, pesquisando mesmo, fazendo ciência, né? Procurando conhecer mais essa biodiversidade, e o tanto de gente que já foi ao espaço ou que já foi à Lua. Dizem, olha, é muito mais significativo, então por isso os cientistas dizem que, de certa maneira, né, pessoal, é mais identificável, é mais tangível a ideia de ir à Lua do que a ideia de mergulhar, de conhecer melhor os oceanos. E aí dizem assim, puxa, qual é a proporção aí, né, de visibilidade ou de percepção, de mapeamento dos oceanos? Estima-se, pessoal, que apenas 20% dos oceanos tenham sido mapeados. Dizem, por que é importante pesquisar o fundo do mar? Pesquisar o fundo do mar, gente, é importante para questões ambientais, porque a gente conhece e reconhece melhor ecossistemas, para questões de saúde e para questões econômicas. Então, diz assim, olha, é importante se continuar investindo em ciência, ciência boa para pesquisar o fundo do mar, né? Claro, olha, gente, não sou eu que vou julgar ou avaliar aqui, né, os riscos, o que deveria, o que não deveria ter sido feito. Isso tudo já tem uma série de textos e de especialistas fazendo, e eu deixo os links aí para você. Mas eu gostaria de destacar justamente por essa ocorrência, essas duas situações. O comparativo da importância que se deu, né, para a submersão do Titã e para a importância que se deu para essa submersão desse navio pesqueiro que vinha do Egito com centenas de pessoas chegando à costa grega. Bem, e também quero, claro, destacar esse ponto do quanto é importante a gente investir e por quê em ciência que se aprofunde, com trocadilho aí do verbo, né, gente, que se aprofunde na biodiversidade marinha, né? E aí teve gente até que disse assim, nossa, tinha esquecido, pois é, tem aquele documentário do Titanic disponível, né? Também tem o filme, né, gente? Então também, diz, é um momento de repente que por tanta coisa que está girando aí sobre isso, seja um momento de revisitar, de saber o que tem de considerações no documentário sobre as filmagens que reconstruíram o cenário para a realização do filme no final do século passado ainda, né, gente, lá no final dos anos 90. Bem, então pontos fundamentais aí para dizer, ó, de médio e longo prazo, tá? Para entender melhor essas situações. O que que eu quero chegar mais num pontinho aí em solo firme agora, né, gente? Rebelião de mercenários que estavam lutando do lado do exército russo na Ucrânia. Eu deixei um texto completinho aí para você com toda a cronologia, gente, mas a coisa começou a azedar na sexta-feira, né? E a gente começou a ter notícia disso, que um líder do tal do Grupo Wagner, chamado Grupo Wagner, de mercenários que estavam lutando ao lado dos russos, teria acusado os russos de terem bombardeado um lugar que eles estavam, né, que era refúgio deles, e eles começaram a marchar em direção a Moscou. Bom, gente, a cronologia está toda aí contada para vocês. Agora, o que que eu quero que a gente observe aí? Tem várias situações que os especialistas também dizem, né, que quem pode sair ganhando a curto e médio prazo é a própria Ucrânia com isso, porque isso mostra a desestabilização das forças russas em território ucraniano, e também isso mostra uma vulnerabilidade, né, na negociação ou na falta de previsão que o Putin, que a Rússia, está fazendo em relação aí a essas forças que estão colaborativas com o seu exército. Então, tem muito especialista falando disso, quero que você fique ligado também nessas condições, nessas considerações, né, tem muita gente construindo informações a respeito. E, gente, não é possível que a gente esqueça, né, eu sempre falo pra vocês aqui que o tratamento que a gente dá é com todo respeito, às vezes são notícias que a gente não gostaria de dar, mas eu, olha, quando a gente fala assim da guerra, e às vezes até parece com frieza, dizendo, olha, daí eles foram pra cá, daí fizeram aquilo, daí não sei o quê, isso eu quero que você considere pensando em tal coisa, a gente não pode deixar de considerar, pessoal, que essa guerra está andando aí pra um ano e meio, né, e que tem vida, tem gente em todos esses lugares onde a barbárie se estabelece. Então, às vezes, né, a gente esquece disso falando de maneira sistemática, mas não pode esquecer, a gente tem que fazer questão de considerar e de trazer isso à tona, sabe? Uns pros outros, pra manter esse nosso processo de humanização, viu? Bom, e aí, em solo local também, aqui no Brasil, quero aproveitar pra chamar a sua atenção aí, se você não viu, olha, é muito importante que a gente veja esses momentos, como é que se dá essa construção democrática de poderes em equilíbrio no Brasil, né? Todo ministro indicado ao STF, ao Supremo Tribunal Federal, pelo presidente da República, tem que passar pela sabatina, por esse conjunto de perguntas que os senadores fazem pra ser aprovado, né? E aí os senadores depois votam pela aprovação ou não. O mais novo ministro que substitui o recém-aposentado Ricardo Lewandowski é Cristiano Zanin. Pessoal, eu deixei o link do próprio Senado aí pra vocês fazerem as considerações, principalmente quem tem curiosidade de cidadão, todos nós, né? Deveríamos olhar pra essas pautas, mas quem tá aí pretendendo, pessoal, fazer concurso, trabalhar na área jurídica, nesse cenário, nesse sentido, olha, é muito importante. Por quê? Porque nas perguntas e respostas, a gente tem construção de raciocínios em cima de expressões legislativas que, olha, vale muito a pena, é superenriquecedor, tá? E aí, então, claro, entender dizendo assim, tivemos uma substituição de ministro no STF. O recém-aposentado Ricardo Lewandowski dá lugar agora ao Cristiano Zanin. E, gente, tem várias pautas no STF que eu tenho feito menção aí, né, ultimamente. A pauta sobre a descriminalização das drogas deveria ter entrado de novo no dia 21 de junho. A gente não tem notícia sobre isso, né? Eu lembrei você lá atrás que ela foi suspensa e que ia entrar de novo em 21 de junho. Não temos notícias sobre essa pauta ter chegado aí a começar a ser votada novamente. Eu sempre faço esse gancho aqui e ali, a hora que aparecer a gente volta a conversar, faz remissão, revisãozinha lá do programa anterior e vai se ajudando a entender melhor, viu? E você também pode ficar ligado aí no item que eu coloquei, nos links, nas pautas que o STF vai colocando em jogo, colocando em questão. O que está noticiado agora é de que deve haver uma votação logo, logo. Ela começou sendo pautada aí semana passada, sobre a suspensão do direito à pensão de ex-governadores no Brasil. É isso mesmo, gente. Eu acho que em termos de cidadania, né, quando a gente olha, fala, puxa vida, por que a gente tem que pagar pensão como país, como nação, né, para ex-governadores? Será que está certo isso? Importante considerar e perceber e acompanhar o que o STF vai dizer, né? E para não fugir da nossa rotina, que sempre que a gente tem coisa boa para compartilhar, pessoal, para além do nosso repertório, da nossa conversa sobre as notícias, a gente compartilha leituras, ó, tem um livraço aqui chamado A Biblioteca da Meia-Noite. E é um romance super destacado, elogiado aí entre os críticos. E ele é feito, a capa é feita com muita criatividade, que se eu apagar a luz aqui, agora os exemplares ficam bonitinhos brilhando aqui na estante. E tem a ver com questões muito culturais, mas muito próprias, né? Dizendo assim, ó, a personagem principal aqui vai passar por algumas transformações, e a narrativa é muito boa, muito fluida, gostosa de ler, pessoal mesmo. Para dizer assim, ó, ela faz um mergulho interior viajando pelos livros da Biblioteca da Meia-Noite, até entender o que é verdadeiramente importante na vida, o que faz de fato com que vale a pena ser vivido. Acho que é um recadão aí de segunda-feira, né? Que propósitos a gente tem. Super abraço a você, te desejo tudo de bom essa semana. Julho tá aí, gente, e segunda-feira já com o pezinho no mês de julho. A gente se encontra aqui de novo. Um abraço. Tchau, tchau.